10 horas e 57 minutos. Bom dia, gente! Bom dia pra você que a partir de agora vai ficar com a gente aqui 1 hora e 40, conversando, trocando informação, dando dica, contando pra mim a tua história. Um ótimo dia pra você que tá na Zona Sul, Zona Leste, Zona Centro-Sul, Zona Oeste da cidade. Um bom dia pra você que tá em Manacapuru, Rio Preto da Eva, você que tá em Parintins, na região metropolitana, aqui em Iranduba, aqui em Presidente Figueiredo. Um grande oi, um oi enorme pra todo mundo do Facebook que tá ligado conosco aqui e nós estamos ao vivo pelo Facebook também. Bom dia, pessoal! Estamos aqui já contando com a sua participação pelo nosso WhatsApp, o 99153-7959. Tem também o nosso telefone pra denúncia, o 3307-3951 e o 3307-3952. Hoje a gente tem agora premiado pelo 3307-3950. Fique esperto que daqui a pouco a gente vai ter, inclusive, entrega dos prêmios de ontem. Ontem nós tivemos a ganhadora do Carol Bilt Center e ela veio com a família toda. Eu pedi que ela viesse com a família toda, né? Eu falei assim, traz todo mundo. Traz os filhos, traz o marido, traz todo mundo que a gente vai ter o maior prazer de receber todo mundo aqui. E ela realmente trouxe. Trouxe os três filhos e trouxe o marido pra poder receber o Carol Bilt Center de hoje, viu? Então daqui a pouco a gente vai fazer uma festa no nosso Agora Premiado. E você que tá aí do outro lado pode ficar esperto também e pode ligar pra participar de hoje do nosso Agora Premiado. Daqui a pouquinho eu vou dizer... Daqui a pouquinho eu vou dizer qual é o prêmio de hoje, viu? Cadê a tela? Solta aqui pra mim. A gente tá ao vivo... Olha aí, olha, a gente tá ao vivo no Facebook. Beijo pro Messias Rodrigues que já tá dando bom dia. Muitas curtições. Muita gente dando oi pra gente aqui. Estamos aqui, ó. Quem mais? Quem mais tá ao vivo conosco aqui no Facebook? Credo. Robson, cadê tu que sempre assiste o programa pelo Facebook? Dá um oi pra todo mundo aqui. Ney Santos. Gosta do programa, imparcial, Ney. Olha, grande beijo pra você, muito obrigada. Queiroz Costa. O que que é ali? Adan. Não peguei ali, diretor. Brenzo? Renzo? Alguma coisa assim. Riva Ilmaia. Tatiana. Nelson Nascimento, um grande beijo. Nelson também tá dando um bom dia aqui pra gente. Um bom dia. Miranda Vale. Bom dia, Miranda. Hélder Alfaia. Tiago Ferreira curtiu ali em cima. Chagas Tardelli. Rondelli, eu acho. Rondelli Lima. Socorro Ferreira. O Arlisson Ferreira tá curtindo ali em cima. Edneia Batista dando um oi. Oi, Edneia. Oi, Cleuton. Um oi pra todo mundo. Pra Nelci Bentes, que tá dando pro Nelci Bentes. Bruna Miller. Irneide. Chagas Tardelli dando outro bom dia aqui. E olha só que show isso aqui. A gente tá ao vivo pelo Facebook acompanhando junto com você. Williams Lima. Socorro Ferreira. Socorro. Adoro quando me chamam de Marcela, porque eu tenho o maior respeito pela minha chefe, Marcela Rosa. Mas meu nome é Márcia. Márcia Espaço Lasmar. Não é Marcela, tá bom? Mas pode me chamar de Marcela Rosa. Não tem problema não, que aí a gente aprende jornalismo por osmose, né? É mais ou menos por aí. Edneia, Ronildo, todo mundo dando oi pra gente. Ana Santos. Eli Chip. Paulo Brado. Cadê o Robson? Olha o Robson Teixeira ali, ó. Tá assistindo o programa agora, né? Tava agora e ia te chamando aqui, viu, amor? Tava falando. Cadê o Robson Teixeira, que não tá online aqui com a gente, acompanhando a gente pelo Facebook? Tá ali em cima, já dando oi. Dá um oi aqui pra eu ver. Diz que me ama, amor. Vai. Fala assim, amor, te amo. Amor. Não, né? Vamos chegar a 100. Cadê? 85. 85 o quê? Eu tô vendo ali uma visualização só, diretor. Ah, lá está, 81. Estamos aqui acompanhando o programa. Tá ali à esquerda, 83 agora. Robson já tá online pra fazer volume. Robson tem que tá online pra fazer volume. Cadê meus parentes, gente? Cadê Nazaré? Cadê o pessoal que tá aí no Facebook? Cadê mamãe? Cadê papai? Cadê o Luan, que vive no Facebook e agora não tá? Só faltam 5 pra gente completar 100 ao vivo aqui pelo Facebook, viu? Marcelo Santos, bom dia. Paulo Silva, Eli, Eunice, Livânia, eu acho, Davidson Marinho. Eu mando oi pro WhatsApp, no Face, ela não manda nenhum alô pra mim. Eli, Eli, minha filha. Eu tô mandando aqui um monte de beijo pra você, Eli, desde o início aqui. Um grande beijo. Everton Andrade, 96, hein? Renata Momé. A Renata que veio ontem aqui, que ganhou aqui o presente aqui do Agora Premiado. E Ego Silva. 102! Obrigada, gente! Nesse momento, eu quero agradecer todo mundo que tá conectado com a gente pelo Facebook. Ai, 102 pessoas que estão conectadas com a gente pelo Facebook. 112 agora. Todo mundo conectado com a gente. Vamos continuar ao vivo com você. Nos intervalos do programa, a gente vai fazendo essa visita aqui com o pessoal que tá ligado com a gente no Facebook, viu? Um grande oi pra você. Robson não mandou um Eu Te Amo pra mim, né, Ivan? Robson tá ligado comigo aqui no Facebook. Não mandou um Eu Te Amo. Feliz dia dos amigos ali, a auxiliana tá dizendo, olha. Érica Estefani. 108, 107. Ô, meu Deus do céu. Vai embora não, pessoal. Fica aí. Volta, todo mundo, pelo amor de Deus. 113, é pacote de dados, né? Tá caindo. Diretor, o que a gente vai fazer? Destaque agora? Agora, até o pessoal do Agora Premiado ficar pronto, eu vou entrar agora, depois. Então, você que tá aí do outro lado, vem aqui comigo, Rui. Vem aqui comigo, que a gente vai pro Reverso. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser, é o nosso Agora Premiado de hoje. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui pro Maurício. Olha só, gente, o nosso Agora Premiado de hoje é a Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. São 100 reais. Tá pronto o VTzinho da Reverso? Tá pronto o VTzinho lá da Avenida Nascimento? Solta pra mim aí, VT. Como a Reverso 92, você não volta às aulas, você estreia. Preparamos um look colegial com preço incrível. Blusas a partir de 15 reais. Calça jeans a partir de 49 reais. Além de diversos modelos de mochilas. E as novidades não param por aí. Shorts, saias, blusas, pepum, a partir de 39 reais. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. O iShop, São José e Shop Grande Circular. E pra ganhar, é facílimo. 3307-3950 é o número que você vai ligar. E quando vai dizer que quer participar da Reverso 92, do Agora Premiado, e quando eu disser alô, você não vai dizer alô. Eu quero falar aqui, Cris. Corta aqui, você não vai dizer alô. Você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Um grande... Repita! Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Lene Nascimento é o contato, tá? E amanhã, daqui a pouquinho, a gente vai ter os ganhadores de ontem, da Carol Build Center. E eu quero mandar um beijo pra Lene Nascimento, que é a dona lá da Reverso 92, que fica no Grande Circular e no iShop, São José. Que é Nascimento, porque todo Nascimento é bem-nascido, com algumas exceções. Aquele pessoal que vai preso, que é Nascimento, não é bem-nascido, né? Agora o pessoal que tá trabalhando, como a Carol Nascimento, a Lene Nascimento, Ivan Nascimento, que está aqui na minha orelha esquerda, aqui do lado. Dá um oi aí, Ivan. Dá um oi, meu filho, dá um oi. Isso, olha aí, dá um oi. Aê, como é que tá a dieta? Tá boa? Tá firme e forte? Beleza. Manaus mais saudável, hein? Olha isso, Ivan. O Rude mexendo contigo aí, olha. Hoje ele tá de sapato, ele tá dizendo... É o melhor para poder crescer. Eu não queria ter rir, foi desculpa. Gesiel, não presta, Ivanildo. Tu tá ouvindo isso? Porque ele tá falando comer, comer é o melhor para poder crescer. Ele tá botando aqui no estúdio. Porque eu achei muito engraçado, porque foi indireta pra ti. Porque tu tá comendo... Não? Não! É que eu tenho riso frouxo. Vamos lá? Destaques, né, diretor? Olha só, gente. Olha só, gente, eu tenho riso frouxo. Hoje até a Rude veio de sapato. Sabe por que a Rude veio de sapato hoje? Porque não choveu, né? Rude veio de sapato hoje porque não choveu. Agora eu fico achando muito... Eu acho engraçado, eu sou de falando mal lavado, né? Ivan Nascimento falando da sandália do Rude. Ivan Nascimento que adora uma sandália. É, aí ele tá dizendo, viu, Rude? Que a sandália dele é uma sandália estilosa. A Rude é uma sandália... 80? Aquilo custou 10 reais, aquele teu sapato ontem. Aquela tua sua chinela de ontem. Olha só, gente. Ele tá dizendo... Ele tá dizendo que pra ser estiloso não precisa pagar muito. Eu concordo com ele. Porque eu sou uma pessoa muito econômica nas roupas. E eu acho que isso é realmente uma verdade. Pra você ser estiloso, você não precisa gastar muito dinheiro. O que importa é você ter personalidade. Então não precisa pagar muito caro não pra poder ter estilo. Dica de moda Ivanil do Nascimento e Vão Nascimento. Entendeu? Presta atenção. Rude, Rude, eu só quero dizer pra ti que o foco não sou eu, é você. O foco é você. Olha só, gente. O programa, claro, foi preparado. Tem telespectador no programa? Quero falar com o telespectador. Hoje a gente começou o programa todo diferente, né? Vamos lá. Qual é o bairro do telespectador? Alô? Parque Celebridade? Alô? Oi. Oi, minha linda. Eu queria botar um repúdio aqui. O prefeito mandou Brenar o garapé aqui, no Celebridade. Eu fui lá ver, já tem cama de casal, tem colchão. Uma vez eu fiz o pio boeiro aqui, na hora da chuva, o pessoal coloca a sacola lá dentro. Então eu só tô sacando o pau nele, mas não tenho também olhando do lado da sociedade, que também não tá contribuindo. Um carro com lixo passa aqui direto, entendeu? Eu acho que a sociedade também tem culpa nessa parte de tá alagando. Porque eu vou falar, a pessoa que você não é dono do garapé, então a pessoa tem consciência também, entendeu? Eu sou meu repúdio. Fique aí. Como é seu nome? Gleidson. Davison. Gleidson. Gleidson. Isso. Salva de palmas para Gleidson. Agora, aqui, Gleidson, uma salva de palmas, porque Gleidson foi pontualíssimo, está certo e eu concordo com você, Gleidson, porque realmente é muito fácil você jogar toda a culpa nos órgãos públicos, nos gestores, nos representantes. É muito fácil você fazer isso. Não é não, Gleidson? Gleidson. Gleidson tá aqui fazendo uma nota de repúdio, né? O teu bairro é Parque Celebridade? É esse o nome do teu bairro? O teu bairro é conhecido como Carrapicho. Conhecido como Carrapicho? Isso. Gleidson traz pra gente agora um repúdio dele, uma indignação, que diz o seguinte, ele disse que o prefeito mandou limpar o Igarapé lá de onde ele mora, lá o trecho do Igarapé que passa lá pelo Parque Celebridade, conhecido como Carrapicho, e tempos depois de terem limpado o Igarapé, o que aconteceu? A população foi lá e jogou lixo de novo. E Gleidson, que tá comigo ainda na linha, tu tá aí ainda, né Gleidson? Isso, tô sim. Gleidson disse que tem colchão? O que mais que tem, Gleidson? Uma cama de casal. Uma cama inteira de casal no Igarapé jogada fora, é isso, Gleidson? De ferro ainda. De ferro. Olha só a irresponsabilidade. E Gleidson, você sabia que a prefeitura gasta todo mês um milhão de reais pra fazer limpeza em Igarapés em época de cheia? Sabia disso? Não. É quanto o prefeito gasta. Olha aí quando chove como é que fica. Porque os Igarapés transbordam, entopem ali onde escoa a água, onde é pra escoar a água, e olha só como é que fica. Gleidson foi pontual. Gleidson está falando conosco ao vivo pelo programa da comunidade nesse momento, fazendo um repúdio, dando aqui uma nota de repúdio indignado com a falta de responsabilidade da população. É isso, Gleidson? Exatamente. Porque a culpa é do próprio morador. Olha, você vai lá no centro, está tudo de lixo jogado no meio da rua, tudo ainda está dentro do coelho, e depois fica jogando na televisão, que é culpa do prefeito. Sim, o prefeito vai lá, manda limpar, que nem aconteceu aqui no meu bairro. Tem uma cama de casal, um colchão, sacola de lixo, que olha, a semana passada que você não dá pra limpar. É a história que a gente sempre diz aqui. Gleidson, eu vou te pedir o seguinte, tu tens condições de bater uma foto dessa cama de casal e mandar pro nosso WhatsApp? Eu tenho o WhatsApp, mas não tá funcionando agora, só que eu posso mandar amanhã. Tá, tenta mandar hoje ou amanhã, que a gente conversa amanhã ainda. Agora, o Gleidson falou uma coisa muito importante. Gleidson, eu tava fazendo cobertura ao vivo, no programa da comunidade, na época que a Mara Augusto tava aqui no programa ainda. Eu fui pra uma comunidade fazer uma denúncia, ao vivo. Ouve essa história, Gleidson. Tá comigo aí, Gleidson? Tô, desculpa. Olha só essa história. Eu tava lá e a população tava lá reclamando de lixo, lá onde eu tava vendo questão de infraestrutura. Tinha ido à prefeitura, tinha manilha pra colocar lá pra fazer a drenagem, pra poder preparar o esgoto pra botar o asfalto. Veio um morador chupando um bombom e jogou a casca do bombom no chão. Isso tudo com a tribuna. Aí eu virei pra ele e falei, olha aí, o senhor tá reclamando do poder público, tá reclamando do gestor e tá jogando lixo no chão. Sabe o que ele me disse? Isso aqui não vai fazer diferença. Aí o Gleidson vem comigo e diz assim, jogaram uma cama e uma cama de ferro e um colchão no igarapé que o prefeito limpou na semana passada, lá no Parque Celebridade, mais conhecido como Carrapicho. Foi isso, né, Gleidson? Isso. Agora, Gleidson, olha só uma coisa, pensa aqui comigo. Nós temos dois milhões de habitantes na nossa capital. Dois milhões. Você já pensou se esses dois milhões de habitantes jogassem um papelzinho de bombom no chão da rua? Como é que ia ficar a cidade? É o que tá acontecendo, né, Gleidson? É o que tá acontecendo. Não é verdade? Não é verdade? Quer dizer, a gente não tem a educação de manter a cidade limpa, joga lixo no meio da rua. Quando vem a chuva, entope o bueiro de quem é a culpa? Do prefeito? Ou é nossa também? Também é nossa, não é verdade, Gleidson? É verdade. Só pra você ter uma ideia, aqui o prefeito mandou fazer os bueiros. A pessoa, três casas, fizeram a casa em cima do bueiro, aí o bueiro entupiu e depois queram reclamar também, entendeu? Não é verdade? Quer dizer, a culpa é nossa também. Não é isso, Gleidson? Isso. Gleidson, adorei tua ligação hoje, muito obrigada, viu? E Gleidson, olha só, eu vou esperar a foto da cama, tá bom? Tá ótimo. Manda pra gente a foto. Se não conseguir mandar hoje à tarde, tenta mandar até amanhã cedo, que é pra poder a gente botar no programa aqui, que eu quero mostrar essa cama, esse colchão, tá bom? Tá beleza, com todo prazer. Obrigada, Gleidson. Aí o Gleidson que me chamou de princesa, eu vou chamar. Obrigada, meu príncipe, tá bom? Obrigada, príncipe. Fala com a produção. E, gente, olha só, o programa é feito com você e pra você. Adorei a ligação do Gleidson e a gente tá aqui pra receber a sua ligação. Nossos telefones estão aí embaixo, olha. 3307-3951, 3307-3952, que a gente tá aqui pra ouvir a sua reclamação. Faz como o Gleidson, já que você tá querendo, tá com uma angústia, tá com uma aflição, querendo reclamar aí de alguma coisa, né? Liga pra gente que a gente ouve a tua reclamação, que aqui também é desabafo. Que de vez em quando eu faço desabafo aqui no programa, a gente tá aqui pra poder ouvir o seu desabafo. Sabe onde que tem gente querendo desabafar também? Lá no Lago Azul. Lago Azul é um lugar que eu também já fui, também já visitei, também já fiz reportagem lá do Lago Azul, que também às vezes é conhecido como Lago Azul. É Lago Azul, Lago Azul, mas é o mesmo lugar com problemas variados. Quem tá hoje lá ouvindo a reclamação pessoalmente, olho no olho, lá no Lago Azul, é o Bruno Fonseca. E ele vai entrar rapidinho conosco aqui, que para já dar uma prévia pra gente. Né, Bruno? Como é que tá as coisas aí? Bom dia. Pois é, Márcio. Os moradores já estão aqui pra desabafar e falar o que eles sentem por muitos anos aqui, viu? Eles querem ter essa oportunidade de mostrar o descaso. Aliás, as ruas que aqui no Lago Azul estão desse jeito que você tá vendo agora. Olha, eles estão aqui preparados e vão falar aqui no programa da comunidade. Olha a rua, Márcio Lasmar, como é que tá esse problema. E não é só essa rua aqui não, viu? Aqui, ó. Vem pra cá, baixinho. Mostra aqui também a Lameda B. Olha como é que tá aqui. É só capim. É só capim. Daqui a pouco a gente volta e você vai ouvir, vai todo mundo ouvir aqui, ó. Esses moradores. Que estão preparados pra desabafar. Márcio Lasmar, volto com você. Obrigada, Bruno Fonseca. Olha aí, todo mundo ali. Essa aqui, eu ouvi o Bruno falando, Alameda B, Ivan. Mas o Ivan tá me dizendo, Travessa 8. Quando eu fui fazer essa reportagem lá no Lago Azul, ou Lago Azul, eu fui justamente na Alameda A e na Alameda B. Travessa 8 é Alameda B e Alameda B. São as duas, é isso? Ok, Travessa 8 é Alameda B. A Alameda B é paralela à Alameda A. Aí você diz, ah, mas é óbvio. Não, não é óbvio. Às vezes a rua é transversal. Às vezes a rua tá em outro local mais distante. Mas eu fiz... Ó, você que tá vendo aí agora é a Alameda B. Eu fiz uma reportagem na Alameda B e na Alameda A. Sabe quando que eu fiz essa reportagem? Eu acho que foi em 2013, 2014. Sabe o que mudou? E eu tô vendo aqui as imagens ao vivo que o Bruno tá trazendo pra gente lá da Alameda B e da Travessa 8. Asfalto não mudou nada. Tá tudo igual. Tudo com buraco, asfalto quebrado, tudo igual. Tudo do mesmo jeito, da mesma forma, tudo estragado. O Bruno vai voltar de lá hoje porque hoje o pessoal da Alameda A, da Alameda B, eu tô convocando vocês. Mas prestem atenção, vou falar aqui com o Maurício, ó. Que fechadinho com o Maurício. Estou convocando todo mundo do Lago Azul ou Lago Azul, que mora na Alameda A, que mora na Travessa 8, que mora na Alameda B, que mora lá perto do Lago Azul, que tem a parte lá do fundo, lá que não tem saída, lá do Lago Azul. Corram lá pro nosso link porque o Bruno tá lá. Hoje é o dia de você colocar pra fora o que tá te afligindo. Acabou. Hoje é o dia que você tem pra reclamar, pra se indignar, pra fazer teu repúdio, como fez o Cleiton lá do Parque da Celebridade. Fica à vontade porque o Bruno tá lá pra ouvir você. Porque o programa da comunidade não é pra eu ficar falando aqui sozinha, não. É pra eu conversar com você. É por isso que eu sempre digo aqui, a gente aqui conversa. A gente não reclama. Reclama também, né? Mas a gente não fica só falando aqui, a gente tá conversando. Então você é peça fundamental no programa da comunidade. Você liga pra gente que a gente troca essa bola aqui, bate essa bola e troca essa ideia aqui. E quem tá lá no Lago Azul vai fazer isso com o Bruno porque o Bruno tá lá justamente pegando a ideia. Enquanto o Bruno faz ali, conversa com todo mundo, vamos trazer agora o que a gente preparou pra você, que tem do outro lado. São 11 horas e 18 minutos, olha só o que a gente preparou. Hoje é dia 2 de fevereiro. Ontem fez um mês. Massacre dos detentos dos presídios aqui no Estado completa um mês. E a Secretaria de Administração Penitenciária diz que o clima ainda é de tensão. O clima ainda é tenso. Por quê? Porque ainda entra droga, ainda entra arma. Que foi com as armas que entraram pelo regime semiaberto que o pessoal do Compagio acabou degolando e matando, matando e degolando 56 presos. Mas a Secretaria de Administração Penitenciária segue junto com o trabalho com a Secretaria de Segurança Pública pra trazer segurança, pra trazer o controle, recuperar o controle dos nossos presídios e a gente vai trazer pra você. E droga, droga é uma droga. É a droga que acaba com tudo, é a droga que faz latrocidas, é a droga que faz homicidas, é a droga que faz filhos de respeitarem pais e mães. E 500 quilos de drogas não vão pra sociedade porque foram apreendidos em uma operação nos municípios de Iranduba e Careiro Castanho, na região metropolitana. Olha só isso, olha só quanta droga. É área de entrada de entorpecentes, área de tráfico, de monitoramento de pessoal que tá querendo entrar com drogas na cidade. É Iranduba e Careiro Castanho e Careiro da Várzea. E a gente tá trazendo pra você aí essa apreensão. Olha só a arma, armamento pesado. Olha de onde vem essa droga. Tá reconhecendo a bandeira? Tá reconhecendo a bandeira aí, ó, a bandeira da Colômbia aí, ó. Olha aí a bandeira da Colômbia. A gente vai trazer pra você esse destaque e também vamos trazer pra você que no interior do estado a gente de vez em quando pesca droga, né? A polícia pesca droga no interior do estado, mas de vez em quando tem peixe também. Tem peixe de verdade. Hoje você vai ver também a segunda matéria, a segunda reportagem sobre a pesca ornamental da cidade de Barcelos. O Fred Rocha e o Gato Júnior estiveram lá no fim de semana. Ontem nós mostramos o festival dos dois peixes que se apresentaram lá em Barcelos. E hoje nós vamos trazer que essa cidade que sempre teve um peixe tão lindo que é o peixe ornamental lá em Barcelos, conhecido no mundo inteiro, teve um prejuízo enorme porque a exportação caiu. Por quê? Porque a China começou a também fazer peixe ornamental, também começou a exportar e o nosso consumo aqui, a nossa venda de peixe ornamental diminuiu, caiu e prejudicou muito a cidade de Barcelos. Você que tá aí acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 21 minutos. Põe essas imagens aí, põe essas imagens, Cris, que eu quero dizer pra você que tá aí do outro lado, o Agora desta quinta-feira já começou, mas a gente continua na internet e no Facebook. A gente vai pro intervalo, volta já já. Sai daí não!